Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos galhos Que as folhas percam o orvário E o sol discutir mais as manhãs Depende de nós Se este mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Apesar do que o homem tem feito E os ventos cantem nos galhos E as folhas percam o orvário E o sol discutir mais as manhãs Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor Depende de nós Quem já foi ou ainda é criança Que acredita ou tem esperança Quem faz tudo pro mundo melhor La 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 La, 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 la... Depende de nós